Se vocês acham que já começou o pega pra capar, esperem pra ver o que vai acontecer no dia seguinte da vitória do Lula. Porque o Centrão tá desesperado em caso de vitória do Lula. Porque se o Lula vencer, o Centrão vai ter que ir pra oposição, pelo menos uma parte dele, porque vai rachar. E essas pessoas não sabem como agir na oposição. E nesse cenário, uma figura muito poderosa e também perigosa começa a emergir. Arthur Lira, que pode ser, que dependa do Lula para a manutenção dos seus poderes. Olha essa situação. Mas na sua opinião, o Lula vai rachar o Centrão? O Centrão deve ficar desesperado com o Lula? Se você gosta de ver o Centrão rachado, deixa o seu like e claro, se inscreva no canal. E eu quero já mostrar pra você o desenho da Câmara dos Deputados. Porque tá uma situação muito complicada. O partido que possui a maior bancada a partir de 2023 vai controlar apenas 20% das cadeiras. A coligação do Lula conseguiu formar 28% das cadeiras. E a do Bolsonaro, 37%. Ou seja, independentemente do futuro presidente do país, mas, mais ainda com o Lula, vai ter que ter a necessidade de negociar com uma maioria que não é uma maioria organizada, mas uma maioria muito desorganizada. Porque, por exemplo, o Lula vai ter que sentar pra negociar com o PSD. Só que o PSD possui uma ala bolsonarista. Como que o Lula vai negociar com essas pessoas? E o Bolsonaro vai ter que também negociar com o PSD. Só que uma parcela do PSD também é sensível ao Lula. Então, há um enorme problema. E o problema aumenta caso o Lula vença. Porque se o Lula vencer, uma parcela, por exemplo, do PL, conseguiu ser vitoriosa no Nordeste apoiando o Lula. Então, há uma ruptura no centro. E essa parte do PL, por exemplo, que é essa parte bolsonarista, vai ter que ir pra oposição. Assim como uma parte do centrão vai ter que ir pra oposição. Porque esse centrão formado aí pela centro-direita, incluindo uma parcela bolsonarista, com a vitória do Lula, não pode permanecer aliado ao governo. Só que essas pessoas não sabem como se portar na oposição. Então, já há uma discussão dentro do Congresso Nacional de, em 2023, ser aberta uma janela partidária conveniente para que mudanças, migrações partidárias possam ocorrer. Então, toda essa composição que nós estamos vendo hoje, dos partidos, das bancadas, pode simplesmente mudar radicalmente em caso de vitória do Lula. Porque, como nós estamos falando, há uma enorme possibilidade de racha no centrão com a vitória do Lula. E o maior exemplo disso é o PL. O PL, que ocupa aí uma maioria bolsonarista, por conta da Ricardo Salles, Bia Kicis, Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, claro, esses bolsonaristas do PL não vão fazer base do governo Lula. Mas nós temos um PL muito grande no Nordeste, que é base do Lula. O próprio Valdemar Costa Neto já foi base do governo Lula. O partido do Costa Neto era vice do Lula em 2002 e 2006. Então, uma parte grande do PL vai para o Lula. E como que vai ficar o resto? Então, aí que há o problema. O Lula, ao puxar essa parcela do centrão, que seria uma parcela do centrão não bolsonarista, ou, de fato, fisiológica, ele vai empurrar para a oposição o centrão bolsonarista. O que é um perigo, porque o Bolsonaro, como oposição natural ao Lula, pode ganhar ainda mais tração na oposição nos próximos quatro anos e se voltar mais forte em 2026. Tanto que esse é o temor que o Lula tem com o bolsonarismo e, por isso, o Lula quer dissipar o bolsonarismo entre vários partidos. Mas, vendo que a bancada do PT ou a bancada de esquerda não conseguiu ser tão numerosa assim, os planos do Lula podem ter uma dificuldade maior. E quem saiu fortalecido da disputa do primeiro turno foi o Arthur Lira. Mas, na sua opinião, você vai botar aqui nos comentários e também vai se inscrever no canal, Lula vai rachar o centrão ou não? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. E o Lira formou uma bancada numerosa, pessoal. Segundo estimativas da revista Piauí, o Arthur Lira conseguiu, graças à ajuda dele, formar aí 198 deputados. Ele estava apoiando duzentos e tantos, mas 198 conseguiram, graças ao Arthur Lira, ao orçamento secreto, todas essas mobilizações serem vencedores na disputa. Com esse número, o Arthur Lira precisaria ir somente de 52 parlamentares para ser novamente o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Porque para ser presidente da Câmara dos Deputados precisa ir de uma votação de 250 parlamentares, o que garante ao Lira uma certa comodidade futura. Mas o Lira também tem problemas, porque nós sabemos, link aqui no card, que o governo Bolsonaro congelou uma fatia bilionária do orçamento secreto. O Arthur Lira precisa disso para negociar com as bancadas, ou melhor, para distribuir para os parlamentares, negociando com as bancadas para manter a sua votação em 2023. Porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele quer o comando da Câmara dos Deputados também, não somente do Senado, mas da Câmara. E a bancada do PL é a maior bancada. Então isso possibilita essa investida ou esse incômodo ao Arthur Lira. E o PT, vendo essa situação toda de desvantagem para os partidos, podemos chamar assim, da centro-direita, começa já a mandar interlocutores para o Arthur Lira para que o Lira possa até mesmo ser o porta-voz do governo para comandar essa bancada de centro-direita. Porque como nós falamos e como nós vimos no primeiro turno, a bancada que o PT formou, a bancada que as esquerdas formaram, é uma bancada muito pequena. Muito pequena. E aí o que acontece? Para comandar essa centro-direita, dispersa, difusa e desorganizada, seria necessário um nome forte. E esse nome forte começa a ser desenhado mais uma vez o Arthur Lira. Segundo as informações que nós temos, o Arthur Lira acha muito difícil que essa composição toda acabe se concretizando. Porque o Lula possui aliados no centrão, como nós estamos falando, principalmente no PL e do PP no Nordeste, ele possui aliados do centrão que não vão olhar com bons olhos essa composição toda. Agora, o Arthur Lira, pessoal, ele vai precisar, pelo que está sendo desenhado, ele vai ter mais facilidade de ser presidente da Câmara dos Deputados de novo com o Lula do que com o Bolsonaro. Porque como nós falamos ao longo do vídeo, a bancada que as esquerdas formou é uma bancada menor do que a bancada bolsonarista. Muito menor. Então, o Bolsonaro, ele pode tentar forçar um nome dele ali para disputar com o Arthur Lira. O PT não. Aquele plano da Rosiana Sarney de ser a futura presidente da Câmara parece que mingou. Porque a quantidade de deputados foi muito baixa. E já há uma possibilidade, que já está sendo discutida, de fusão entre o PP e o União Brasil. Com essa fusão, o PP desaparece, o União Brasil também. Isso facilitaria essa aproximação do Lula com o Arthur Lira, porque o nome do PP não existiria mais. E o PP saiu enfraquecido dessa disputa. Não vamos nos esquecer disso. Então, há todo esse cenário, toda essa negociação, e o União Brasil rachou. Porque quando o Bolsonaro, ele não esperou a composição da bancada, ele já foi negociar diretamente com os parlamentares do União Brasil. Ele nem foi falar com o Luciano Bivar, ele pulou o Bivar. Então, a parte do União Brasil já está com o Bolsonaro. Olha só a confusão toda que está no Congresso, que está sendo desenhada para 2023. Então, se vocês acham, como repetindo o início do vídeo, se vocês acham que o pega-paca-paca começou, a verdadeira disputa vai começar no dia 31 de outubro, com a vitória do Lula sobre o Bolsonaro. Porque aí o jogo de fato vai começar. E aí o jogo de fato vai começar. Obrigado.